E... voltamos com mais gameplay de... Lubu! Cara, é o seguinte... A gente terminou aqui e destruímos a facção do Salsal, né? A Lady Bian, ela foi destruída no vídeo passado. E agora eu tô pensando pra onde eu vou expandir. Eu recebi uma missão de matar o Liju, que é esse traidor aqui. E ele tem um reino por toda essa passagem aqui, tá ligado? Rulau e tudo. Mas, cara, eu tô pensando em destruir o Liu Bial primeiro. O Liu Bial me odeia. Meio que me odeia e ele vai me atacar. Deixa eu ver quem odeia o Liu Bial aqui. Deixa eu ver aqui. Liu Bial... Quem mais odeia Liu Bial? Iwanshu odeia o Liu Bial. Quem mais odeia Liu Bial? Rii odeia Liu Bial. Os turbantes amarelos odeiam o Liu Bial. Cara, eu posso pegar contrato de mercenário contra o Liu Bial. Quem é rico aqui? Iwanshu é igual a mim em riqueza. Ele não é muito rico, não. Deixa eu ver aqui. O Liu Bial é rico. O Liju é igual. Cara, é o seguinte... Eu vou pegar um contrato de mercenário. Eu vou tirar a grana do Liju, que é esse cara aqui que eu... Que eu deveria destruir. E eu vou destruir o Liu Bial, mano. Vamos lá. Ué, Liu Bial não aparece aqui. Putz, tem que estar em guerra. Droga. Vamos lá então. Vamos no Hei Itam dos turbantes. Ou Iwanshu. Será que o Iwanshu, ele tem... É, guerra com o Liu Bial? Não, Liu Yau. Vamos ver aqui... Cadê o Hei Itam dos turbantes amarelos? Será que ele aparece pra gente? Ele tá em guerra com o Liu Bial. Ah, não tem como, velho. Esta facção não tem contrato. Porra! Quem odeia o Liu Bial? Eu acho que esse cara odeia o Liu Bial. Deixa eu ver aqui. Não, não odeia. Mano, não é possível. Com quem que ele tá em guerra, cara? Ê, que dificuldade. Ele tá em guerra com os turbantes amarelos. Eu vou ter que entrar em guerra com o Liu Bial sem o acordo de mercenários. Sem... Sem tentar roubar dinheiro de alguém, cara. Aí é fogo, né? Bom, vamos simplesmente passar o turno, porque não tem muito o que fazer aqui. E vamos vir pra cá. Acho que vir pra cá direto é melhor do que vir pra cá pra cima. Primeiro eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou passar o turno e a gente vê o que a gente faz. O buff de líder rebelde vai acabar. Deixa o primeiro. Primeiro vamos fazer uma parada aqui. Tratado rápido. Pacto de não agressão. Vamos fazer um monte aqui. Assina com esse cara aqui. Assina com esse cara aqui que eu não sei quem é. Eu vou assinar, porque eu simplesmente não quero... Eu não quero me matar enquanto eu tô avançando. Então é a melhor coisa que eu faço aqui. Acordo comercial com o Liu Bial. Não, eu vou destruir você, Liu Bial. Simbora. Passar o turno. Ele quer me pagar contra o Yuan Shao. Não, Yuan Shao tá longe. Tchau. Pediu auxílio contra a lei de Zurong. Eu vou aceitar. É o seguinte. Minha grana acabou. Como vocês puderam ver ali em cima. A minha grana, ela meio que diminuiu. Vamos pegar desleal. Obediência. Tá, é o seguinte. Eu vou ter que literalmente avançar pra cá agora. E começar a peitar o vassalo do Liu Bial aqui. Primeiro eu tomo isso aqui. Depois eu tomo isso aqui. Aí eu invado por aqui, pelo lado aqui. A minha filha ainda não chegou à maioridade, né? Ela tá com 16 anos ainda. Acho que no próximo turno, ela chega à maioridade e já pode lutar. Deixa eu ver aqui. Eu realmente preciso entrar em guerra com o Liu Bial. Mas eu queria que alguém contratasse meus serviços. Alguém que realmente odeia o Liu Bial. Deixa eu ver aqui. Não, Liu Yao não, cara. Ahn... Young Fan. Será que esse cara aqui odeia o Liu Bial? Cadê? Cadê tu, maluco? Vamos ver aqui. Não, ele odeia o He Yi. Ele odeia o Li Ju. Ele odeia os outros caras, mas ele não odeia o Liu Bial. Revolta dos Turbantes Amarelos, He Yi. Vamos tentar mais uma vez aqui achar alguém. Alguém que odeie o Liu Bial. E que queira que... E que queira que eu acabe com ele. Hum... Chamar ele... Ah! Chamar o meu... O meu vassalo pra entrar em guerra junto comigo. Vamos lá. Contra Yuan Baihu. GG. Pelo menos isso, né? Bom, vamos só declarar guerra então contra o Liu Bial formalmente, o vassalo dele aqui. E no próximo turno a gente ataca esse desgraçado aqui. Eu fiquei sem grana porque acabou o buff de... O buff de... Do líder rebelde, né? Tá bom. Tamo contra aqui o Liu Bial. Tamo ferrado aqui, mano. Hum... Eu acho que eu vou deixar um general aqui sozinho pra defender... Do exército inimigo aqui. Um cara sozinho. O foda é o dinheiro que a gente vai gastar, né? Acho que a gente pode dar comida pra alguém e... E não gastar muita grana. Eu vou usar o Gao Shun, que é esse cara aqui. Aqui, ó. Tem até como invadir a cidadezinha caso a gente precise. Hum... Vou tirar essa unidade aqui que é cara. Não, pera. 80? Eu vou tirar os lanceiros. Vai embora. Os cavalos. Pronto. Tá dando 400. Deixa eu ver aqui um... Pronto. Aumentar a alíquota um pouquinho. Entochar imposto no rabo da população. Eu vou deixar a população com imposto lá em cima, mano. E eu vou esperar um turno antes de invadir aqui... Porque eu tô com as unidades aqui enfraquecidas, né? Deixa eu ver os itens que eu posso equipar nesse cara aqui. Olha só. Uma lança foda. Uma lança ou martelão? Eu vou equipar a lança que ela dá... Nossa, o martelão é bem uma vez melhor. Martelão... Agora que eu tô vendo, cara. É o martelão do... Do Chuchu, que é aquele cara que eu derrotei. Beleza, vamos passar o turno. Quando a minha filha chegar à maioridade, eu mando ela junto com ele. Não. Caramba, o cara quer guerra também. Vambora. Ok. Tudo guerra, 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 guerra. Acho que minha filha chegou à maioridade, né? Aê! Tá maior ela. Ah, eu já poderia colocar ela pra lutar ou fazer um casamento entre ela e alguém. Eu vou tentar ficar bem com o Mateng, que é o... O cara que tá mais pra cima aqui. Só não sei se vai ser uma boa ideia, né? Então, vem pra cá. Olha só! Eu posso fazer ataque noturno? Hum... Vambora. Olha só, meus oponentes. Tadinho, cara. Eu vou até auto-resolver. Tá, tá de palhaçada, Lubu. Que tu não matou o cara. Beleza, ele ganhou. Esse aqui ganhou também. Olha, couro de especialista liberta. Mantém impulso. Maluco! Destruir. Esse aqui dá pra ser atacado também? Ué, não consigo atacar ninguém, não? Olha isso, galera. O jogo bugou. Eu não consigo atacar o cara. Olha isso. Por que que eu não consigo atacar o cara? Eu só consigo fazer um ataque por turno? Que estranho. Vamos equipar a espada do Salsal nesse cara aqui? Eu tinha desequipado ela. Que esquisito, né? Não poder atacar o cara, né? Não entendi o que o jogo fez comigo. Minha filha vai ficar com... Os buffs aqui maneiros. Vamos colocar umas armas legais nela. Que eu vou usar essa menina aqui. Ela vai pra porradaria, ela. Equipa. O que mais? Equipa esse acessório aqui também. Nossa, que zoado. Aí, foi. Pronto, vamos lá. Eu vou capturar isso aqui. Vitória incontestável, nossa. É meu. Por que que eu não consegui atacar aquele cara? Não faz sentido. Boa. O dinheiro tá... O dinheiro tá ok agora. Nossa, eu ganhei couro do mestre. Pera aí. Pera aí, pera aí. Minha filha. Minha filha. Aí sim. Cacete. Eu ganhei um dinheirinho já. Eu acho que eu já posso colocar ela junto desse cara aqui. Ou não, né? Tem esse problema. Vamos esperar um tempo. Eu queria saber por que eu não posso atacar aqui, cara. Ah, agora eu posso. What the fuck? Mano, que jogo bugado, galera. Não é bugado isso? Isso não é normal. Por que que eu não podia atacar antes? Eu podia andar, mas não podia atacar. Eu vou ficar aqui dentro. Pro jogo não me trollar. Demolir aqui. Eu vou ficar aqui dentro. Recuperar um pouco de vida e depois defender do ataque. É o que eu vou fazer. Vamos passar. Ah, Liu Biao que é paz. Não. De novo o cara quer guerra. Aê. Bom, o cara fez um cerco aqui na gente. É um babaca, né? Derrote Yuan Shu. Ô, louco. Tá, mais pra frente talvez. Esse cara aqui é um babaca. A gente vai acabar com ele fácil, fácil. Só que é o seguinte. Pera aí. Eu pensei que eu... Ah, aqui. Ué, não destruiu não. Tá em cerco, droga. Vamos ver se a gente consegue mais um contrato de mercenário. Mais um, né? Consegue um contrato de mercenário, né? Matang. Vamos ver aqui. Assistência mercenária. Contra Li Ju, Yang Fen, não. Eu quero... Eu quero contra o Liu Biao. Alguém, por favor, odeia o Liu Biao. Cara, ninguém odeia o Liu Biao, velho. A ponto da gente conseguir um contrato de mercenário. Hong Rong, tu odeia o Liu Biao? Ninguém quer brincar de mercenário aqui, cara. Liu Bei, tu odeia o Liu Biao? Não. É só quem tá em guerra com o Liu Biao que pode aceitar contrato mercenário. Lubu e Ri Yi. Deixa eu ver se o Ri Yi aceita. Talvez ele nem possa, né, aceitar porque tem... É, não pode, ó. Essa facção... Beleza, Liu Biao. Tu tá salvo, por enquanto, de receber um contrato de mercenário na boca aí, ó. Vamos atacar esse cara aqui. Vitória pírrica. Lutar de dia ou lutar de noite, galera? Nossas unidades estão tão fraquinhas. Eu vou acabar com esse maluco. Vamos lutar de noite, que a gente mete flecha de fogo nele. Vambora. Bom, vamos lá. Aquela mesma estratégia de sempre, né? O Lubu vai arregaçar e os caras vão ficar aqui atrás, defendendo. Torre aqui. Aqui bota os caras aqui. A estaca aqui na frente. Fuego. Cadê os crossbowls? Crossbowl sempre aqui na frente, porque o crossbow, ele atira de perto, né? Plechita de fuego atrás. E é o melhorzinho aqui. Vocês aqui do lado. Vocês aqui do lado. Cavalaria aqui atrás, pra defender certinho. Eu não tenho lanceiro, né? Ah, não. Eu tenho os espadachins aqui. Os lanceiros meio que morreram, né? Esse gordinho tá com a vida muito baixa, gordinho. Vai ter que ficar aqui. Bom, o Zanglial e o Lubu, eles dois podem ir pra cima dos inimigos. Mas eu vou usar só o Lubu. O resto tá... O resto tá... O resto tá nas mãos do Zanglial pra defender aqui. E ele tem também essa passiva. Determinação do justo. Evasão corporal, frequência de ataque. Ele causa medo. Isso é muito forte, velho. Isso aqui tem que tá perto dos inimigos pra buffar isso aqui dele. Vamos lá. Iniciei a batalha. Usa uns caltrops aqui, que são uns preguinhos. Usa uns preguinhos. Usa mais aqui. Usa mais preguinhos aqui na frente. Esses preguinhos vão ajudar a gente. Enquanto isso, os inimigos estão vindo pra cima. Eu vou... Cadê meus... Meus reforços. Vem pra cá, meus reforços. Coitados. Não vai dar nem tempo. Será que eu consigo duelar com alguém jogando de Lubu? Não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar. Ninguém quer duelar com um grande Lubu, mano. Será que eu consigo duelar? Fora do alcance. Ah, o Zanglial consegue duelar. É bom ter o Zanglial pra duelar, né? O gordinho vai poder lutar, senão ele morre, coitado. Não tem nenhuma armadura. Nossa senhora. O que que eu vou fazer aqui? Eles não têm cavalos. Eu vou pra cima dos arqueiros, galera. Aparentemente, o ideal é ir pra cima dos arqueiros. Vamos lá. Não quer duelar? Fora do alcance. Porra, cara. Você tá de sacanagem? Eu quero duelar, maluco. Let me duelar. Aê. Gunning. É uma boa, não é? 26, 29. Vamos embora. Pronto, vamos duelar com ele. Eu tô com a vida meio baixa, mas eu creio que eu consiga vencer. E eu vou usar o Lubu pra matar os generais do cara. O problema é o seguinte. Se eu matar os generais do cara, enquanto o duelo tá rolando, ele pode ficar com raiva e se bufar, né? Então é melhor matar os arqueiros do cara primeiro. Olha isso que bonito, galera. Flechita de Fuego. É uma visão muito bela. Boa, Lubu. Bota pra correr, Lubu. Bota pra correr, Lubu. Diminui a moral geral aqui. Se o Zan Liao perder, não tem problema, não. Mesmo ele perdendo, a gente consegue meio que enfraquecer o inimigo. Rapaz, tem uma chance de ele perder isso aqui. Se ele perder, a gente só... Ih, ele vai perder. Tem problema não. Pode perder aí, o Zan Liao. Ganhei! Ah, não acredito. Ó, esse aqui tá puto, porque o amigo dele morreu. Ah, agora ele vai recuar o Zan Liao, coitado. Mas eu ganhei o duelo. Sai daqui, cavalinho, pra não dar merda. Sai daqui, cavalinho, cavalites, cavalitinhos. Não, recusa. Recusa. Zan Liao tá muito fraco pra duelar. Taca fogo aqui. Porra, Lubu. Mata o cara logo, Lubu. Ataca aqui. Eu não vou atacar mais ninguém com o Zan Liao. Ganhamos o duelo, maluco. Sai fora, o duelo é nosso. Enquanto isso, o Lubu tá matando esse cara aqui, que tá fugindo. Mata esse aqui. O gordinho não mata ninguém, coitado. Vamos charjar aqui. Machadeiro pra lá. Botar a guarnição pra cair na porrada, né? Deixa a guarnição ser exterminada um pouquinho. Não tem problema, não. Vamos botar aqui os arqueiros agora pra pegar. Não, não passa no fogo, não, filho da puta. O cara tá passando no fogo. Tá morrendo todo mundo aqui. Não pisa no fogo, não, desgraçado. Mata a Lubu. Meu, o Lubu não vai matar esse cara nunca, por causa do speed do cara. O cara, ele tá com aquele bônus roubado de velocidade. Não vai matar nunca. Vamos pra cá. Mata aqui. Fica aqui, Zan Liao. Buffa os caras aqui, gordinho. Bota os arqueiros tudo virados pra cá. Sério que esse maluco tá vindo aqui? Vou matar ele. Olha esse cara aqui, mano. Eu vou te matar, maluco. Muito chato você. Não tô gostando de você, não. Não, flecha é de fogo não, caralho. Flecha normal. Pronto. Tá morto aqui, ganhamos. Maluco, que batalha, hein. Vamos focar essa infantaria de Jing aqui. O Lubu não derrubou o cara, não. O Lubu, eu mandei voltar e ele não conseguiu, não. Vamos avançar, vamos exterminar essa infantaria inimiga aqui. O máximo que a gente conseguir pra eles não ficarem na vantagem. Vamos lá, vamos acabar com eles. Tá morrendo. Falta pouquinho. Bom duelo do nosso general. Essa espada do Salsal, ela é muito roubada. A confiança de Deus. Extremamente quebrada. Vambora. Aê. No chão, otário. Perdeu o duelito. Eu vou liberar esse cara, ele não tem nada de valor. Tchau. Vou pegar a renda que eu preciso. Os maiores guerreiros, olha só. Derrotar o Gan Ning. Deu pra gente um bônus. Eu quero saber que bônus é esse. Que bônus é esse de derrotar o Gan Ning? Os maiores guerreiros, cadê? Cinco elites. Olha, se eu derrotar Xu Huang, Zhang Liao e Zhang He, eu ganho... Permitir assustar. Não, cadê os maiores guerreiros? Aqui. Wangai, Gan Ning, Tai... Tai, Xixi... Caramba, mano. Jogar com o Lubu é muito foda. Se eu pegar esses caras aqui na porrada, eu ganho uns bônus legais. Mas vai ser difícil encontrar tais oponentes em batalha. Não é sempre que a gente consegue encontrar esses caras, não. Vou pegar a percepção pra gente poder pegar zelo e depois pegar determinação pra gente bufar as tropas. É importante ter esses buffs aqui. Eu deveria atacar esse cara aqui? Acho que eu deveria finalizar ele, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Que aí a gente finaliza ele, sobe aqui e destrói o vassalo do Liu Biao. O cara que tá com ele. Vambora. Eu queria pelo menos recuperar uma unidade aqui, mano. Um Replenish. A recuperação das unidades não tá... Ah! Vitória incontestável. Será que eu preciso lutar? Baixa, alta. Acho que eu consigo vencer. Vamos lá. Tomara que eu não perca a vida com ninguém. Morreu. Vamos bem. Lubu tá com a vida cheia. O outro cara tá com a vida quase na metade. Vamos manter o impulso. E ganhar mais Replenish. Vim pra borda bem aqui. E no próximo turno comer o rabo desse maluco aqui. O impulso tá no máximo aqui, ó. Dragão flamejante. Maluco! Muito foda. Ah, essa campanha tá tão boa. Eu podia melhorar a ordem pública aqui, né? Vem pra cá, Lady Yami. Minha ex-wife. Ex-wife. Será que eu consigo casar a minha filha com o filho do Matang? Que é um cara que é meio... Ele acho que é parente do Lubu, esse cara aqui. O Matang. Na história. Deixa eu ver aqui. Receber casamento. Eu quero o seu filho, maluco. Ó. Ah, faça isso dar certo. Puts, agora não vai dar, né? Ah, ele quer ir e tem hobby de... Puts, não vai dar. Desculpa, Matang. Agora não vai dar, não. Filho da mãe, né? Queria casar a minha filha com alguém. E receber o general. O filho dele. E seria um ótimo adendo na nossa corte. Filho dele seria um cara muito forte pra gente ter aqui como protagonista também. Ahn... Eu vou passar. Na moral, não tem nenhuma espada pra... Opa! Bem melhor. Vamos passar. Aqui em Shen tem algum upgrade pra dar. Vamos dar upgrade... Pô, se a gente der upgrade fica sem grana, cara. O foda é isso. Dar upgrade fica sem dinheiro. Eu acho que eu vou recrutar a filha do Lubu aqui, mano. Ah, Ludin. Pronto. O nome da filha do Lubu é Lurdinha. Esse aqui custa 80. Esses aqui custam o quê? De upkeep? 102? Não. Vai embora. Eu não vou ficar com unidade, não. Vou ficar só com ela. Pronto. Ele e ela no exército. Eu só não vou botar ela pra comandar porque ela é nível baixo, né? Mas eles vão defender isso aqui. A gente tá se preparando pro contra-ataque do Liu Biao, mano. O Liu Biao é escroto. Ele vai atacar e é isso aí. Vamos passar. Ô, Sansei, meu nobre. Eu aceito o acordo comercial. É nóis. Aham. Nossa grana tá subindo, galera. Facção confederou-se. Mang, Yangshang e Yangfeng. Os selvagens estão que estão, hein? E o Anshu pede ajuda. Você recebeu um emissário de Anshu. Ele está preocupado com a força cada vez maior de Liu Bei e lhe oferece uma recompensa considerável para atacá-lo. Mano, não. Ele vai me dar dinheiro, apoio financeiro. Cara, e o Anshu... Assim... Agora não, né? Porra, péssima hora, e o Anshu. Se o Anshu tivesse me oferecido esse... Esse contrato aí antes, eu tinha descido aqui e tomado... Ah, porra, velho. Aí você tá de palhaçada, né, Anshu? Você tá trolando nós, né? Vamos lá. Já recuperou o que tinha que recuperar. Vamos vir aqui. Eu quero saber o que tem aqui dentro. Ah, não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos anexar. É nóis. Não precisa nem lutar, mano. Olha que bonito. Só delegar, acabou. Delegate. Delegate the Attackation. In the Fasendation. Deixa eu melhorar minha ordem pública. Diminuindo a alíquota tributária. Pronto. Tá tudo vermelho. Personagem inimigo morto. Yang Feng, não. Não vou gastar isso, não. Menos suprimentos pro exército do Ganin. Seria bom. Novo acordo comercial com o Yuan Shu. Caramba, dinheiro. Vambora. Caralho, vai durar cinco turnos. GG. Caraca, o vassalo do Liu Bial tá aqui pra cima, mano. Eu acho que eu vou vir pra cá porque a minha filha tá aqui. E ela vai conseguir me ajudar nesse ataque aqui melhor do que qualquer outro cara. Deixa eu recrutar uns espadachins aqui com ela. Acho que três tá bom, não tá? Três espadachins e cavalaria com esse cara aqui. Camponeses e saqueadores. Rapaz. São camponeses. Um. Dois. Três. Pronto. Um pequeno exército de batedores aqui que vão vir pra cá, pra portinha. Próximo turno a gente ataca aqui porque a gente tá fraco. Não dá pra atacar agora, não. A Jaoxan, ela tá ajudando muito. Eu vou pegar engenhosidade com ela. A Jaoxan a gente vai usar raramente em algum momento. Eu pretendo colocá-la no mesmo exército que o Lubu. Mas o gordinho é tão melhor que a Jaoxan, tá ligado? Ele tem uns buffs melhores e tudo. O que a gente pega aqui? Guerra de choque. Hum! Mais estaca de madeira, mais óleo. Vamos pegar. Vamos pegar. Esses bônus de guerra é bom pra gente lutar a batalha o máximo de vezes manualmente, né? Então é bom ter esses bônus de guerra. Uma coisa interessante sobre o Lubu, galera. Só quem ganha bônus de impulso é ele, tá? Então meio que não adianta ter um exército secundário que o Lubu tem que ganhar a batalha. Vamos passar. Um contrato contra a Li Jiu. Depois. Ok. Todo mundo entrar em guerra. Olha que bonito, cara. O maluco meio que ultrapassou ali nosso território. Não tem problema, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Lubu. Ah, autoridade. GG. Isso melhora o contentamento do pessoal aqui. Vamos lá. Cadê o nosso exército aqui da nossa filhazinha? Eu acho que eu vou só atacar aqui. Vamos lá. Faz aqui o cerco bonitinho. E ataca no próximo turno. Só continua o cerco. Espera. Olha o Ganin tá aqui. Olha o covarde aqui. Será que ele chega na cidade? Acho que ele não chega na cidade, hein? Se eu não chegar nele primeiro. Ah, seu fudido. Eu espero que você... Ae, cheguei nele primeiro. Vitória pírrica. Eu não vou atacar, não. Eu vou fazer cerco. Não é no campo de batalha? Exigir rendição. Matar de fome, vai. Vamos fazer um cerco. Nossa, dois cercos. Um turno só, velho. Eu tô sem grana. Deixa eu aumentar um pouquinho. A alíquota. Pronto. 200 de dinheiro. Fazer um segundo exército fez a gente ficar sem grana. Quando a gente tomar essa cidade aqui, a gente vai ter bastante dinheiro. E a gente vai poder pegar a superintendência local também. Deixa eu ver se eu consigo um acordo de mercenário contra o Liu Biao. Ver quem odeia o Liu Biao aqui. Acho que não tem como, né? O idiota do Rei Yi. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não tem como, cara. Todo mundo aqui... Zhang Yang. Deixa eu ver o bandido. Nossa. Foda. E o Anshu? E o Anshu, meu caro? Cadê? Meu Deus. Não chega aqui? A diplomacia não chega no cara. Aê, aqui. Vamos ver aqui. Guerra. Ele não odeia o Liu Biao, não. Pra gente poder fazer guerra com ele. Vamos tentar casar a nossa filha com o filho do cara? Do Matang? Cadê o Matang? Aqui. Vamos lá. Começo e casamento. Receber casamento. Filha. Filho dele. Nunca. Por que nunca? Eles se amam. Então vamos lá. Minha velha mulher aqui. O filho dele. Ih, eles se odeiam. Nunca também. Caramba. Por que, Matang? Por que você me odeia? Sacanagem. Será que é porque eu tô em guerra com o Liu Biao? Vamos passar. Oh, Liu Biao. Beleza. Será no campo de batalha, então. Let's go. Ok. Nossa, que cenário bonito, né? Eu sempre falo isso do Total War 3 Kingdoms. É um jogo muito bonito. É um jogo bonito e underrated, né? As pessoas não jogam o Total War 3 Kingdoms. Porque elas não sabem o quão bom ele é. É um dos melhores Total War 3 Kingdoms, na minha opinião, tá? Quem nunca jogou Total War 3 Kingdoms deveria jogar, porque o jogo é bom. Vamos fazer uma linha de arqueiros nesse sentido aqui. Acho que vai ser bem mais legal assim. Eu não vou usar flecha de fogo aqui, não. Olha aqui, mano. Duas torres, galera. Olha que legal. Maluco, que foda. Vamos cercar o nosso exército com as tacas aqui. Cerca aqui também. Nossa, que maravilha, velho. Cerca com as tacas. Bota fogo aqui na frente. Bota fogo aqui. Desse jeito o inimigo vai ter que vir pelo meio. É sempre assim. A gente consegue manipular para onde o inimigo vem nesse jogo aqui. Se a gente fizer direitinho aqui. Cadê os carinhos da escuta? Espada aqui. Fica nesse lado aqui para poder auxiliar o lado que precisar de ajuda. Vocês vêm para cá para o canto. Faz a muralha de lança. Vem para cá você. Faz a muralha de lança. Pronto. Caramba. Estrategia, galera. Do grego. Estrategia. Eu não sei como é que é, mas... Como é que é no grego? Mas foda-se. Vem para cá. Eu acho que o inimigo não tem nem cavalo, né? Tem essa possibilidade. Eu não vou usar os elementos tipo natureza contra ele, né? Tipo fogo na floresta. Porque chega de queimar árvore, né, galera? Chega de queimar árvore. Não merece, não. Beleza. Enquanto isso, o cara fica aqui. Vamos lá. Caralho. Olha, mano. Rival. O Zhang Liao, ele é rival de alguém. Mais deles estão chegando. Deixa eu ver, maluco. Acho que eu tenho medo. Lubu, vamos lá. Um homem com sua Ferrari de carne, cavalgando pelos vastos campos da China com sua lança chamada Gorete no enfrentamento do dever, com a águia voando no céu enquanto ele cavalga. Vambora, Lubu. Vamos acabar com os inimigos, Lubu. Olha a águia. Vai lá, Lubu. Aquele anime Shumatsu Valkyrie é podre, mas aqui você é foda. Ó, tem uns cavalos vindo ali, hein? Mas cadê o inimigo? Ele tá no meio do mato? Filho da mãe. Onde é que você está? Where are you, motherfucker? I wanna see you, motherfucker. Face me, motherfucker. Fight me, motherfucker. Ah, tá bem ali, ó. Ah, você está bem ali. Será que tem lança? Se não tiver lança, eu vou bater nesse cara até ele morrer. Olha lá. O cavalinho tá passando, mas não tem problema não. A gente ganha isso aqui. Cadê você, maluco? Vou bater nessa milícia de sabre aqui. Opa! Vou bater nesse comandante. E, maluco, quanta gente pra gente bater, hein, galera? Tem tanta gente pra bater aqui. Vamos lá, Lubu. Porradão, porradão, Lubu. Ira! Ira do Lubu! Nossa senhora, Lubu. Vai lá, Lubu. Pega o maluco. Pega o engomadinho aqui, Lubu. Mata os arqueiros aqui pra não charjar lanceiro sem querer. Nossa senhora, olha isso, galera. O exército de um homem só. Não faça bullying com seus amiguinhos, filho. Ah, meu Deus do céu. O nome dele devia ser Lubu. Lubu, né? Meu Deus, vai Lubu. Lubu. Mata esse cara, Lubu. 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 A gente tem que matar os comandantes, esse comandante aqui, pra ele tirar a moral dos aliados quando ele morrer. Mano, por que que eu não consigo bater? Por que que o Lubu fica indo e voltando? Vai lá, Lubu, devagar. Nossa senhora. O Ganinha voltou lá. Eu vou duelar com você, filho da puta. Você me deu flechada, você vai duelar comigo. Uai, duela, Lubu. Tá bugado? Putz, me derrubou. Será que eu consigo ganhar dele? Se eu ganhar dele, eu recupero vida. Tem essa questão. Cara, o meu dano é 64. Se eu perder pra ele, é porque o jogo trollou. Ah, já tá morrendo. Nossa, tadinho, galera. Tadinho do Ganinha, ele não tem chance. Morreu. Nossa, eu recuperei vida. Pronto. O Lubu conseguiu fazer o menino... O menino morrer. Isso soou tão errado, né? O Lubu conseguiu fazer uma pessoa morrer. Vambora daqui. Cadê o cara que tava aqui enchendo o saco? Vamos atacar os cavaleiros dele aqui. Eu quero que ele chegue no meu exército, mas eu não queria perder vida no processo. Eu queria matar alguém. Vamos vir pra cá. A gente derrotou o principal no duelo, que era o boss ali, o Ganin. Que era o cara que eu queria matar mesmo. Será que a gente consegue capturar ele? Não sei se eu ia querer capturar outro vanguardista. Eu ia querer capturar um campeão. Um cara que consegue ter mais... Eu vou matar aquele maluco lá. Eu tenho a ligeira impressão, galera, de que desde que a DLC lançou, o Lubu recebeu um nerf na animação dele de correr. Pra ele não conseguir ficar batendo nos caras. Porque eu me lembro de ter visto umas séries desse... Uma ou duas séries desse jogo aqui. E os caras arregaçavam o inimigo na porrada. Não era igual acontece aqui, não. Que o Lubu ficava zanzando com o cavalo pra um lado e pro outro e não acerta o cara. Ah, o cara tá lá na frente. O cara me ludibriou, velho. Eu caí no ponto do vigário, mano. Vamos fazer essa cavalaria aqui fugir. Olha isso. O Lubu tá batendo normal nesse inimigo aqui. Nos outros ele só não consegue bater. É estranho. Vamos lá. Sai da frente. Sai, 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 lanceiros. Vamos acelerar aqui. Acho que eu vou só voltar. Na moral, numa boa. Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui esperando os caras chegarem aqui. Fazer o combate. Acho que eu vou dar uma pulada, galera. Pra quando os caras chegarem aqui, beleza? Senão a gente vai zoar o combate inteiro. Bom, vejo vocês daqui a pouco. Olha os caras aqui, mano. Os caras chegaram aqui. Eu enchi de preguinho aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Vem pra cima, irmão. Tá cheio de cavalo aqui, cara. Loucura, velho. Acho que os nossos arqueiros dão conta de matar todas as milícias de cavalo que tem aqui vindo. Se bem que não é isso que eu quero. Eu quero que eles ataquem aqui na frente. Olha os inimigos vindo pra cima, cara. Vamos lá. Vamos tacar fogo. Taca fogo. Taca fogo aqui. Olha isso. Queima, trouxa. É muito bom, cara. Eles não chargem. Os caras têm medo. Nossa, tá morrendo tudo aqui, cara. Eu vim aqui de Lobo, vou matar tudo. Matar esse cara aqui, pelo menos. Vamos vim pra cima com esse cara aqui. Ataca aqui. Nossa, cara. Que estratégia foda. Deu super certo aqui, cara. Não é sempre que uma estratégia minha dá super certo, não, galera. Vamos bater aqui nos inimigos aqui. Foi esse pedaço de coisa aqui que fez a estratégia funcionar. Foi esse tanto de bagunça no campo de batalha que fez funcionar. Não, Lobo, no fogo, não, Lobo. Mata esse cara aqui. Vai morrer, maluco. Vai morrer. Ele vai morrer. Debrou. Fugiram. Mata, Lobo. Mata o cara, Lobo. Porra, Lobo. Vai, Ferrari. Vrum, 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 vrum. Aê, morreu. GG. Vitória acirrada. No problem. Ok. Nossa, olha quanta grana a gente ganhou, cara. Eu não vou nem usar reposição aqui. Não preciso. Maldito Liubial. Ok. Como o vento, o maluco ganhou um XP, ó. Beleza. Beleza. Xixi entrou em... Ordenou que o maluco entrasse em guerra. Zurong virou a deusa do fogo. Destrua aí o Anshu. Maluco. Tá bom. Liubial. É o seguinte. Eu vou atacar o Liubial nesse turno, hein, galera. Vamos lá. Acho que nesse turno não dá, mas vamos lá. Vamos delegar aqui. Acho que nesse turno não tem nem como. Mas a gente pode se defender dele no próximo... No próximo turno, acredito eu. É, captura aqui. É, não tem como não nesse turno aqui. Olha, ganhei um puro sangue. Um cavalinho. Esse cavalo vai pra quem? Puro sangue branco. Esse cavalo vai pra minha filha. Ou pro general. Vou dar pra minha filha, vai. Pronto. O Liubial tá bem aqui, cara. Olha que safado. Ele se aproveitou que eu vim aqui nesse lado aqui e tá tomando todo esse território aqui desse lado agora. Filho da mãe, o exército dele é bem fraco. Eu consigo peitar. Eu só não coloco alguém pra defender aqui. Convoca um exército do nada aqui porque não faz diferença. Acho que é melhor deixar o Liubial tomar o lugar pra ele mesmo. Enquanto a gente toma o outro lugar ali. Raul Meng é traiçoeiro. Não vou dar nenhum item pra esse cara. Vamos lá. Vitória Pírrica. Cara, vou delegar. Sério. A gente segura aqui um tempo. Não tem problema não. A gente perdeu gente, perdeu vida, mas a gente segura aqui um tempo. Pronto. Mesmo que o Liubial tome aquele lugar ali que é um lugarzinho meia boca, a gente segura esse lugar aqui que é nível alto. Falta muito pra virar duque? Nossa, falta pouquinho pra virar duque. O Lubu sorrindo é engraçado. Acho que foi um inscrito que comentou o Ian. Eu também acho engraçado o Lubu sorrindo. A cara dele de sorridente é engraçado. Tipo, não combina, tá ligado? Olha ele sorrindo, cara. Olha ele aqui no exército. Olha ele aqui. É muito engraçado, né? Lubu sorrindo é uma coisa engraçada mesmo. Eu acho que eu posso melhorar o exército da minha filha aqui. Ou não. Acho que eu vou recrutar uns arqueiros. Na real, vou trocar os meus arqueiros. Vem aqui você. Milícia de arqueiro, não. Uai, não tem como trocar por arqueiro? Só tem como trocar por milícia de arqueiro? Ô, zoadaço, hein? Vamos recrutar dois balestreiros, então. E vamos recrutar um esmaga-acampamento? Rapaz, vamos trocar esses caras aqui por esmaga-acampamento. Pronto. Essa unidade de elite é do caralho, esses esmaga-acampamento. E é isso. Eu... Talvez eu dê upgrade nessa cidade aqui pra ter uma guarnição mais forte. E seja a única coisa que me impeça de ser invadido por esse lado aqui. Cara, acho que eu vou passar eu vou encerrar por aqui, galera. Eu ia passar o turno. Deixa eu só ver se a gente consegue um contrato contra o Liu Bial de alguém que odeia ele. Provavelmente não tem... Só tem eu em guerra com ele, né? Beleza. E eu não vou tentar paz, não. O território do Liu Bial tá acabando já. O vassalo dele tá morrendo também. E é isso, galera. No próximo vídeo a gente continua essa bagunça aqui, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Lubu e tchau!